E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar Jekisou Sentai Car Rangers de Super Nintendo. Pra quem não conhece é um Power Rangers Turbo, porém essa é a versão que saiu só lá no Japão, porque não sei porque a Bandai não quis trazer o jogo aqui pro ocidente. É de 1996 e pra quem não conhece e tá achando estranho esse nome, Bruno, mas você falou Power Rangers Turbo, mas antes você falou Jekisou Sentai Car Rangers, o que é isso? É porque lá no Japão, primeiro é produzido pela Saban, todos os episódios do que são os Super Sentais lá do ano, todo ano muda a série, mudam os personagens, e a Bandai pega e adapta isso aqui pro ocidente de uma forma que ela acha melhor. Tanto que foi assim com Zyura Rangers e todos os outros Rangers que viraram Power Rangers, Mighty Morphin, Zyura Rangers e chegou no Power Rangers Turbo. Não conhecia esse jogo, não vi se alguém havia recomendado aqui no canal, mas procurando sobre aquele Zyura Ranger pra poder trazer pra vocês, que foi recomendado pelo Luiz no vídeo passado de domingo, eu achei esse. Mas apesar dele ser todo em japonês, não muda nada. Vamos escolher aqui um entre os cinco personagens que nós temos, temos todos eles, eu vou fazer uma com o Power Ranger vermelho, que é o Leader, Inicialmente era o Tommy, mas logo no começo da saga ele troca e passa o posto de líder pra outro Ranger, um Ranger novato. É um jogo de plataforma bem de boinha, viu? Ele não tem como você correr, e ele basicamente é pula, chuta e pula chutando. Basicamente ele é assim. Quando você bate nessas plaquinhas, elas podem dropar coisas, podem ver que dropou ali aquela roda, e aquela roda, por exemplo, ela invoca o carro Ranger, sei lá qual que era o nome que eles davam pra isso. E aí invocando esse carrinho, invocando esse carrinho, você fica batendo em tudo que tem na fase. Aqui a gente vai pegar o equivalente a chamar toda a galera pra usar aquelas armas combinadas, arranca muito dano e mata direto. E o marcador de vida é o que tá lá embaixo que vocês estão vendo, que é um marcador de combustível. Então eu imagino que se chegar ali no Ezinho, no final, ele simplesmente para. Para porque você deve morrer, né? Deve ser algo assim. Tem essa espadinha que eu perco toda vez, cara. Olha, eu nunca consigo passar com essa espadinha. E sim, eu cheguei a jogar e passar a primeira fase só pra poder testar essa ROM e tudo mais. Ai meu Deus, tô tomando bastante dano aqui por causa desses bichinhos chatos. A outra vez eu passei tomando menos dano, mas tudo bem. A gente vai chegar lá. A gente vai recuperar a vida daqui a pouquinho. O jogo em si eu achei gostoso, cara. Eu achei ele bem fácil, eu vou ser bem sincero. Mas um fácil divertido. Eu peguei aqui minha espada, completei a minha vida e a gente vai chegar no chefão. Até aqui eu sei. Cheguei a matar esse cara. Vamos ver se eu consigo... Eu ia ver se eu conseguia sair com a minha vida... Com a minha vida cheia não, com a minha espada. Mas não deu, não tem problema não. O chefão tá quase morto. Ah, eu chuto e quebro o carro no meio, rapaz. Então basicamente vai ser isso. Depois você pega as manhas que ele vai pular pra um lado, pula pro outro, você vai dando só soquinho. Um soco na cara, um soco nas costas. Um soco na cara, um soco nas costas. Vencemos o primeiro chefão. Inclusive eu queria saber pra que servem essas partes. E aí aparece todo mundo bonito naquela cena, com todos na mão, na cintura, mostrando que vencemos o inimigo. E agora vamos pro estágio 2. Eu vou pegar o Ranger azul agora pra testar. Que era aquele que quando ele morfava ficava grande. Eu queria saber o que virou aquele moleque. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários. Lembrando que eu tô falando de Power Rangers Turbo, tá? Opa, espada. Ah, uai, agora ele abaixa. Ele não abaixa. Ele não fazia nada antes. Ah, eu acho que cada Ranger tem um esqueminha, hein? Olha o motor. Será que esse motor me dá alguma coisa? Opa, eu não sei o que isso dá, mas beleza. Eu tô achando que cada Ranger tem uma habilidade, cara. Esse menininho atira. Os outros não atiravam não, hein? Ele dá rasteira. Olha, as rasteiras estão dropando um monte de pedra. Pedra não, peças aqui do chão. Interessante. Ó, se for assim, talvez esse menino seja o melhor pra se jogar. Pro outro lado, menino. Vai na rasteira. Não vou ficar zoando muito, não. O bom dele é que ele pode atirar e pegar personagens na distância. E o que será que são aquelas bolinhas que eu peguei ali, cara? Fiquei curioso, hein? Infelizmente, ele não pulei a tira. Ah, eu tava atirando que era a minha arma. A minha arma, em vez de ser uma espada, é uma arma pra eu poder atirar mesmo. Tudo bem. Não tem problema. Adquiri minha espada de novo. Olha só. Eu vou atirando no chão e vou saindo peças. Ó o meu carrinho. Esse carrinho vai ser bom. Não é o carrinho, não, rapaz. É o negócio que atira. Só tenho quase 100 peças. Quase 100 partes. Basta. Pronto. Será que a gente já vai chegar no chefão de novo? Se for, as fases são bem curtinhas mesmo, hein? Que isso? Tem como entrar aqui? Não, não tem. Realei minha vida. Parece que tem um caminho por baixo. Eu sei que em algumas fases tem como você entrar por outras partes. Ó, é um chefão. Não sei se ele tá tomando dano. Se ele tiver, cara, vai ser GG pra ele. Afasta. Até agora... Ah, começou a mudar de cor. Então ele tá tomando dano sim. Cara, então vai ser muito mais de boa matar com ele, viu? Cara, eu matei sem tomar um dano. Esse Ranger é bom. Esse personagem aqui é bom. E as fases são bem curtinhas, cara. Mas é um joguinho bem gostosinho, viu? Tanto que se passaram em torno de uns 6 minutos e eu já tô indo pra terceira fase. Vamos, carrinho. Frum, frum. O que eu faço com esse carrinho? Estágio 3. Vamos pegar um personagem diferente. Eu vou pegar o Green Ranger. Pera aí, meu carrinho. Olha, tem luz. Esse não dá rasteirinha. As músicas, a trilha sonora, me lembra muito daquele Power Rangers do Super Nintendo. É o Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Que isso, cara? Tá ficando mais difícil. Aí. Vai, volta. Ih, lascou. Eu consegui outra pelotinha ali embaixo. Mas eu queria muito saber o que elas fazem. O que elas valem. L e R não me dá nada. Ah, aqui, ó. Tem que calar na posição e apertar pra cima. Eu demorei um pouco pra descobrir, viu? Aqui, pelo visto, deve ser igual. Pra cima. Lugar escuro, velho. Isso. É como se eu tivesse entrado em algum lugar. Bate, bate nessa bolota. Oh, perdia minha espada. Cara, era um canhãozão, hein. Eu ia poder bater a distância também. Ai, cara. Agora que eu vi, eu tô com pouca vida com esse personagem. Tá, destrói tudo aí. E ele fica soltando esse negócio. Eu preciso realar minha vida. Não peguei a espada? Ah, peguei. Que não é necessariamente uma espada, né. Ah, passa reto. Eu não vou... Uh, rapaz. Tô caindo num buracão. Esse talvez eu tenha um pouquinho mais de dificuldade. Olha a minha vida como é que tá abaixo. Ih, morri. Esse chefão é mais difícil. Chefão não. Essa fase é mais difícil. Mas vamos continuar tentando. Vou pegar o Green Ranger de novo. Pronto. Tô mais ou menos onde eu caí lá. Eu vou matar todos esses robôs em chato. Pra ver se evita de eu cair e morrer. Na verdade eu não morro, né. Mas vocês entenderam. Será que eu consigo pegar o que quer que seja que esteja aqui? E eu caí do mesmo jeito nesse buraco estranho, mano. Outra coisa que eu percebi é que você... Carro chato. Outra coisa que eu percebi é que ele tem um esqueminha. Aí, agora eu não vou conseguir passar. Ele tem um esqueminha que quando você pula, você pode pular e ele cai mais devagar. É quase como se ele voasse. Pronto. Tô conseguindo realar minha vida. Eu tô com a minha arma pra atirar à distância. Tá indo tudo bem. Chegamos no chefão. O chefão, pelo visto, é um palhaço. E eu só posso atirar quando ele tá no chão. Ih, já perdi minha arma. Agora vai ser no mano a mano. Ih, não, não, não. Tá, tô conseguindo um chutinho nele. Vai. Tá ficando um pouco mais difícil. Mas ele ainda não começou a piscar. Agora ele tá piscando. Vai. Poucos golpes a mais a gente deve dar conta dele. Ih, caramba. Ele deve tá morrendo. Embora eu também. Ih, caramba. Aí, matei. Essa fase foi um pouquinho mais difícil, viu? Aí ficou felizão. Ih, eu não lembro qual era o nome desse ranger. Cara, a gente fez três fases e foi muito rápido. Apareceu um segundo carrinho. Que deve ser aquelas bolinhas que a gente tá pegando. Será que a batalha deve ser pra recuperar as bolinhas? Como o jogo tá bem curtinho, eu vou tentar uma com a Ranger Rosa agora. E é legal que cada um tem a sua pose de luta. Cara, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome. Ih, caramba. Isso é uma arma. Eu não sabia. Ela também não atira pra baixo, não. Não dá golpe pra baixo. Eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome. Jekou Sentai. Ih, caí no buracão. Toda vez. Então, eu vou ficar falando Power Rangers Turbo, tá? Embora ele não seja, mas vocês entenderam. Tá indo esse negócio? Vamos subir. Ih, já vai. Agora eu vou atirar em todo mundo. E eu consegui a outra bolota ali, hein? Que deve ser um outro carro. Então, só faltam dois carrinhos pra mim. Não devia ter pulado nessa hora. Vamos seguindo, vamos seguindo. Já é chefão? Chegou bem rápido. Cara, eu lembro desse chefão. Eu só não lembro o nome dele. Ai. Errei o golpe. Então, eu vou seguindo ele. Pra hora que ele parar aqui, eu pegar. Eu lembro, cara, dele. Esse é o que... Eles ficavam num submarino que parecia uma piranha. Alguma coisa assim. E a chefe dele, ela usava uma máscara. Que parecia a máscara da tiazinha. Não era isso? Ih. Ah, é duro acertar ele assim. Esse daqui era o equivalente a um Goldar. O Mighty Morphin. Consegui acertar o golpe. Aí. Tô pegando as manhas de te enfrentar, rapá. Demorei um pouco? Demorei. Mas... Acho que mais uns... Cara, eu não posso apanhar mais. Uf. Eu acho que eu não posso apanhar mais. Se eu apanhar, eu acho que eu morro. O que é um problema. Eu tô numa pressão do caramba aqui. Ah, morreu. Cara, tava... Afobadaço aqui. Opa. Se vocês já jogaram esse game, coloquem aí nos comentários, viu? Porque, cara, se continuar nesse ritmo, eu acho que dá até pra zerar, hein? Ah, não era chefão ainda. Safado. Não era nem chefão, mano. Assim fica difícil. Essas coisas vão caindo em câmera lenta. Olha a minha espadinha. A gente vai descobrir qual que é a arma dela. É um arco. Oi, Gula Kimberley. Que fofo. E não, não destrói a bomba. Falta o motor. Vamos pegar. Não sei pra que eu vou fazer com esse motor. Não sei. A gente pega tudo. Estamos bem nichiros aqui. Cara, se aquele não era o chefão, ferrou, meu irmão. Ah, e esse vai ser o chefão. Eu tenho pouca vida. Se eu não pegar os esquemas de... Ah, pra bater dele... Aí eu tô ferrado. Tá, ele faz um redemoninho que vem. Redemoninho chato. Joga umas bolinhas. Ah, esse negócio volta. Ai, ai, ai. Achei que eu ia conseguir me esquivar. Mas não foi. Não foi dessa vez. Ai, caramba. Morri. Morri no chefão, mano. Cheguei tão longe. Mas é isso aí. Deu pra gente conhecer um pouco. Começou a ficar realmente mais difícil. Mas já estamos no estágio 4. Imagino que sejam 5. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse game. Se vocês gostaram, senta aquele like. Compartilha e se inscreve. Caso vocês ainda não sejam inscritos. E cliquem no sininho. Isso ajuda demais o YouTube a te notificar quando sair mais vídeo aqui do canal. E também, pra vocês não perderem mais novidades. E sempre, se vocês tiverem novas sugestões de vídeos, coloquem logo aí abaixo. É isso aí. Eu sou o Bruno Pascual. Um forte abraço a todos vocês. E falou! Um forte abraço a todos vocês.